Em meio a uma pesquisa histórica sobre as faquirezas do Brasil, descobrimos a história de Suzy King, encantadora de serpentes, cantora, bailarina, atriz e faquireza. Aos 50 anos de idade, Suzy King, cujo nome verdadeiro era Georgina, deixou para trás uma carreira artística de três décadas para se aventurar no exterior usando documentos que forjavam uma nova identidade. It was time when wigs were in fashion. As I recall, she had several wigs and also big hats. She used boas before they were popular. She also dressed in cheap, but extravagant clothes. She wore mostly tight pants and colorful tops for school. She was quite voluptuous. I always think of her as having some missing teeth. She wore more makeup than the other students. A bailarina Suzy King, ontem à tarde, foi inopinadamente abordada na Praça Mauá por um portuário e outro indivíduo à paisana. O guardado perguntou-lhe quem era e o que fazia, tendo resposta imediata de que não lhe competia a indagação. Isso bastou para que o Brutamonte a empurrasse, jogando a escada abaixo. E aí